Na ilha, na beira da praia, no solar, até na palmeia Na trilha, no oito, o grito no peito, é fogo na aldeia Não é mais o canto da sereia, é dança no pé É preto, preto no pé, é preto O grito no ponto, o canto do gueto, tá pronto, tá feito Seja o perto, o ali, o distante, eles vão ao par Um à frente, o outro após, adiante Apostos pela reta, sente o compasso, a guia pra qualquer lugar Que seja assim, Bahia O amanhecer da alegria Pode ser branco, moreno, de Gil a Caetano De Juárez, por engano, no fundo do pano, pé preto Pode ser branco, moreno, de Gil a Caetano De Juárez, por engano, no fundo do pano, pé preto Na ilha, na volta, não tem mais jeito Agora tá feito, pé preto Preto no pé, pé preto Seja o perto, o ali, o distante Eles vão ao par, um à frente, o outro após Adiante Apostos pela reta, sente o compasso, a guia pra qualquer lugar Que seja assim, Bahia O amanhecer da alegria Pode ser branco, moreno, de Gil a Caetano De Juárez, por engano, no fundo do pano, pé preto Pode ser branco, moreno, de Gil a Caetano De Juárez, por engano, no fundo do pano, pé preto Na ida, na volta, não tem mais jeito Agora tá feito, pé preto Preto no pé É preto, pé preto Preto no pé É preto É preto Preto no pé É preto É preto Preto no pé É preto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto